Foi câmera? Foi? Foi! Então vamos lá! Pronto! Olá, eu estou aqui com os atores Rodolfo Valente e Vanessa Oliveira. É muito legal ver uma série de ficção científica nacional, eu acho que faltava. Eu queria saber, os sets futurísticos eram reais ou era tudo chroma key? Então, teve um pouco dos dois. Alguns lugares foram locações, ali dessa parte futurista da série, como na Arena Corinthians, por exemplo, a gente teve algumas locações do prédio do processo ali. Que tem uma arquitetura bem... Que tem uma arquitetura bem futurista, mas também grande parte, uma parte considerável, foi feita em estúdio. Às vezes não com chroma key, mas às vezes mesmo construído em estúdio, às vezes também no chroma key. Então foi variado isso. É, acho que vai ser um pouquinho difícil dizer, mas tem algumas coisas que eram... Projeção... Como é que... Projeção em 3D... É, tinha isso também. Foi usar um monte de coisa, assim, que eu não vou saber explicar, mas... A gente ficou entre a galera da arte e a galera de chroma e... No set já podiam ver mais ou menos o que estava rolando em termos de tecnologia... Mais ou menos. Ou só na pós-produção. É, até mais ou menos. A gente viu na pós. Na pós. E mesmo assim a gente não viu direito, né? Porque isso é muito louco do nosso ofício de ator. É. Porque a gente vai, a gente faz, a gente vive ali na hora e depois a gente não vê mais, né? Porque começa a passar por outros processos de pós-produção e a gente fica quase como se fosse espectador também. É. Esperando estrear pra poder ver. É tipo se a gente entrega e fala assim, vamos lá, galera. Faz aí o que que você vai fazer. Nasceu. É. Já fiz isso, agora... Já foi. Vamos deixar. E vocês ficaram orgulhosos com o resultado? Ah, muito, 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 muito. Muito mesmo. É incrível, é incrível poder fazer parte disso, né? É algo realmente único que está acontecendo. E eu nunca imaginei, de fato, que esse ator aqui no Brasil faria parte de um projeto como esse. A gente está tão besta, quer dizer assim, vê uma foto do 3% num relógio em São Paulo. Aí tirou a foto e mandou a foto. Olha lá, olha lá. Nem dá pra reconhecer a foto, mas a gente já quer fazer com a família, né? Desse tamanho. Ó, 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 sou eu. Não, é, pô, é incrível, é incrível o que está acontecendo. Vanessa, você interpreta uma mulher muito forte na série. Você acha que o empoderamento feminino está crescendo nessa indústria que sempre foi muito machista? Eu acho que a gente está começando um caminho que é mais interessante, é que esse ponderamento ele vem com uma dramaturgia que traz a profundidade de uma mulher, mas que... Porque uma das coisas que eu acho muito interessante e que hoje a gente discute é a questão de gênero, né? E acho que a Joana, ela traz esse lugar de reconhecimento tanto para uma mulher quanto para um homem pode se reconhecer. Pode reconhecer as durezas e as questões da Joana. E essa profundidade nas dramaturgias e roteiros para personagens mulheres é o que está acontecendo agora e acontece com a Joana, né? Porque se você olhar um personagem e achar, ai, é só as mulheres que se reconheceram aquilo dali, aí você está chegando no estereótipo. A Joana e aí outros personagens que a gente tem como exemplo que estão fazendo sucesso agora, tem esse lugar, sabe? Tipo, é mais aberto o reconhecimento do público. Rodolfo, a gente está passando por uma crise sociopolítica muito grande e eu acho que 3% traduz exatamente isso. É uma sociedade no futuro que só 3% da população vão poder ter benefícios. Como você acha que a trama se encaixa na nossa sociedade atual? Olha, eu acho que primeiro eu espero do fundo do coração que 3% seja uma ficção apenas. que nesse extremo que a série retrata isso nunca aconteça, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Mas eu acho que o 3% trata de alegorias e metáforas muito interessantes, não de um futuro distópico como é na série, mas é um exercício de imaginação de colocar lá o que na verdade está acontecendo aqui, agora. A gente está vivendo, principalmente aqui no Brasil, mas às vezes nos Estados Unidos também, em muitos lugares, é um momento político muito estranho. e a série trata de temas como a meritocracia, como essa segregação, preconceito, trata de muitos temas que são nossos aqui. Eu acho a série extremamente brasileira. Isso é legal, é claro que 190 países vão ver a série e vão gostar muito. A gente espera, né? Que vão gostar muito. Mas a gente aqui, brasileiros, vendo a série e ser falado em português, é muito legal isso, porque eu acho que tem elementos que são nossos daqui, do brasileiro, da nossa sociedade, da nossa relação, são as nossas cores ali em cena. A nossa língua, a nossa cor e os nossos problemas, as nossas questões. Porque o que você vê ali, mar alto e continente, é o que você, olhando aqui da janela, você vê também. Então, eu acho interessante e muito bonito que a série possa falar sobre esses temas e possa trazer isso à luz e trazer discussões, que é o que a gente, como artista, procura. Que isso seja discutido, que isso seja falado pelas pessoas. E já tem conversas para a segunda temporada? Se tem, a gente não está sabendo. Ainda não chegou aqui. A gente ainda está no caminho da primeira. Mas vocês gostariam de voltar? Oi? Se tivesse uma segunda temporada? Não, a gente está aqui só esperando a ligação. Liga, 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 liga. Cada um de vocês terá apenas três minutos para montar o maior número de cubos possível. O tempo acabou. Se tiver que um cubo, ganhou. O louco, meu cubo! Salta! Eu só fiz lá o que vocês também vão fazer e vão ter que fazer. Cara, a Rafa e a Juliana vão causar tudo ali. Paciência. É. A gente não se gosta muito. A gente não se gosta muito. Ele é bacaninha. Ele gosta em mim. Sai daqui. Sai. Quem colocou ela aqui, gente? Deixa eu tirar daqui, por favor. Tchau.